Você já imaginou como seria a sua casa dos sonhos? Neste vídeo temos algumas opções para te ajudar a criar a melhor casa. Então, bora pro vídeo! Qual local seria? Montanha? Fazenda? Praia? E a varanda? Estilo pequena para poucos amigos. Ou, grande com espaço para festas. E como seria a sua sala de estar? Estilo luxo? Ou, estilo mais rústico? A sala de jantar você gostaria? Em ambiente para jantar de gala? Ou, um ambiente mais simples? Para montar as refeições, qual estilo de cozinha você acha mais atraente? Cozinha com fogão a lenha? Ou, uma cozinha moderna? No quarto, você prefere o mais simples. Afinal, eu gosto de brincar ao ar livre. Ou, já acordar brincando, caso tenha dormido. O banheiro. Você escolhe um todo decorado e colorido e somente seu. Ou, um banheiro para toda a família. Ou, escolhe esse estilo de quarto, pois não sou mais criancinha e já estou ficando adolescente. Finalmente, a sala de cinema. Você escolhe fazer várias festas do cinema. Ou, prefere cinema com poucas pessoas. A diversão continua. Prefere sala de games. Ou, sala de jogos. Você prefere ficar molhado ou seco? Piscina com cascata e escorrega de versão garantida. Ou, piscina de bolinha. Qual quadra você prefere? Quadra com piso liso. Ou, quadra de gramado. Você gosta de playground? Você prefere ao ar livre. Ou, dentro de casa. Você gostaria de ter na sua casa. Uma pista de kart. Ou, pista de pula-pula. E para terminar. Você gostaria de ter um parque de diversão. Ou, um parque aquático. Gostou do game? Vamos jogar outro? Mas antes, deixa seu like, compartilha e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum game novo.